Agora a revista Comprecar está aqui no stand da Volkswagen, que tem muitas novidades, tem bastante coisa interessante para o público. Aqui ao meu lado, Fabiano Severo, que vai ajudar a gente com algumas informações das novidades que a Volkswagen tem. Bom, Fabiano, ali tem o Golf, que já foi lançado aqui no mercado, que é uma aposta diferenciada, motor 1.0, não é isso? Exatamente, é um motor 1.0 TSI, a família A211, é uma referência em termos de desempenho, em economia de combustível, 125 cavalos. Para um hatch médio é um desempenho sensacional, com muito torque. É um motor que compartilha também com o Up, o Up tem menos potência, o Up tem 105, o Golf tem 125, é um carro maior, um carro para a família. E a gente chega então depois no Crossfox Urban White, essa é uma nova versão do Crossfox, ele faz essa combinação de preto e branco, então o exterior sempre branco, todos os detalhes em branco, no para-choque, na saia lateral. Vai estar no mercado essa versão, né? Vai estar no mercado, chega agora em novembro. E sempre o exterior branco com o interior preto, é sempre essa combinação, mais equipado, novas rodas. Aqui entre nós, o Fox é um carro mais feminino ou masculino? Como é que a Volkswagen faz essa leitura? Olha rapaz, ele tem um público feminino muito grande, ele é um carro com um teto mais alto, uma posição de dirigir um pouco mais elevada, mas ele é um carro para todos os públicos. Meio a meio? Ele tem um público grande feminino que gosta dele, é um carro direito. Bom, vamos lá ver, a Volkswagen apresentou também recentemente aí a nova linha Track, não é isso? Exatamente, a linha Track é uma linha de aventureiros, aqui dá para ver os três carros que a gente tem da linha Track, o Fox Track já foi um carro lançado no ano passado, então a gente fez agora um complemento de linha com o Up Track e com o Roll Track. É uma versão sempre com o motor 1.0, mais acessível, um preço mais acessível, um custo-benefício melhor. E um destaque para o Gol é o novo design da dianteira dele, um design semelhante ao que a gente trouxe para a Saveiro, uma frente mais robusta, uma frente mais agressiva, um ângulo de ataque maior para você poder também ter um desempenho melhor no off-road, ou mesmo dentro da cidade, passar em valetas, passar em bombadas, então é um carro que traz um visual também bem interessante, né? Bom, por falar em visual, tem aí uma Maroc Nova, não é? Exatamente, a nova Maroc, ela foi apresentada agora na Argentina, na semana passada, onde ela é produzida, ela é produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina, ela traz um visual completamente novo, tanto na parte externa como na parte interna, então vocês podem ver, aqui é uma seção dedicada à Maroc, ela traz o interior também completamente novo, com um painel novo, duas opções de motores, né? Motor 2.0 turbo diesel com 140 cavalos. Esse que a gente já conhece, né? A gente já conhece, um outro motor 2.0 biturbo diesel, com dois turbos, 180 cavalos, e no ano que vem... Ali do lado, né? Vamos lá ver. Exatamente, no ano que vem ela vai trazer um motor completamente novo, que é um motor V6 turbo diesel, é um motor para ser a referência no segmento de picapes, é um motor com 224 cavalos, então, ela tem um torque muito alto, 56,4 kgfm de torque é muita coisa. Vai ser a picape mais potente do segmento? Vai ser a picape mais potente do segmento, com melhor desempenho, ela já tem um melhor desempenho em termos de dirigibilidade, né? Em termos de performance e economia também com motor 2.0. A única 4.4 integral permanente? Integral, o câmbio automático de oito marchas, então é para ser realmente a referência. Essa é uma cor nova também, chama Azul Ravena, a gente está fazendo o lançamento da Amarok com essa nova cor, e a partir do segundo semestre do ano que vem, 2017, chega a Amarok com essa nova motorização V6. Bom, agora parece que tem uma série de carros futuristas aqui, não é isso, Fabiano? Exatamente, a gente tem alguns carros conceitos, um pouco para mostrar o que a gente traz de novidade, de tendência para a indústria, o que a gente quer projetar para o futuro da marca, e eu acho que um carro que é muito relevante, focado em corrida, é o Golf GTE Sport. O Golf GTE Sport, ele é uma releitura do que seria um verdadeiro Gran Turismo, né? Ele é em cima do Golf, claro, você pode ver que ele é um carro bem agressivo, é uma referência muito forte ao Golf, é exatamente a coluna C, muito larga, e ela fora do corpo do carro, né? Ela é uma coluna que você pode ver que ela é um pouco mais alargada, monta em cima das rodas, fica bem agressivo, um teto mais baixo, o carro é mais largo, as portas que abrem para cima, asa de gaivota, vários elementos de fibra de carbono para reduzir o preço do carro. Tem uma frente diferente, né? Uma frente bem diferente, com LED, o LED, ele faz também você ter essa identidade dos carros híbridos da Volkswagen, todos os carros híbridos da Volkswagen têm essa identidade como um C, no formato de C para o LED, né? Uma pintura também completamente nova, um branco perolizado. E na parte mecânica, também um carro esportivo, um carro com 400 cavalos, a gente está falando de três motores conjugados, um motor 1.6 turbo, que a gente usa no Mundial de Rally, com 299 cavalos, e também dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro, e aí fazendo exatamente o gerenciamento de torque entre as rodas e entre o eixo, um carro com tração integral, que soma 400 cavalos. E o desempenho não podia ser... Quanto que é o 0 a 100 dele? 0 a 100 em 4.3 segundos. Tem muito esportivo que fica atrás. Opa, com certeza. E a velocidade máxima de 280 km por hora. Então isso é o que a gente projeta para ser um carro de corrida, né? Ser o nosso GT. E o que são aquelas espaçonaves ali em cima que eu estou vendo aqui? Parece que a Volkswagen realmente fez uma leitura de futuro, bem futuro mesmo. Exatamente. Aqui em cima a gente tem três conceitos novos também, começando aqui pela Bud E. Bud E é um carro completamente elétrico. Ela estreia a nossa nova plataforma elétrica do grupo Volkswagen, que se chama MEB, uma plataforma modular para carros elétricos. Ela tem uma autonomia de até 533 km com uma carga de bateria. Acabou a história de que carro elétrico não anda muito. Exatamente. E pode ser recarregada, 85% da bateria pode ser recarregada em até 30 minutos. Opa! Isso é um diferencial. E ainda tem um outro ponto importante do Bud E, que ela também permite que você tenha uma interação com o carro muito interessante. Você pode abrir a porta por gesto da mão, você pode controlar a sua casa pelo interior do carro, é o que a gente chama de internet das coisas. Então, você pode acessar, por exemplo, a sua geladeira, você pode controlar o ar-condicionado, a temperatura que você quer em casa, para quando você chegar em casa, a casa já está climatizada. Então, ele tem vários elementos que permitem que você tenha uma interação com o carro e da carro com a casa. Que legal! E esse aqui? O que é esse aqui? Outro conceito, T-Cross Breeze. Ele é um conceito que indica um pouco as linhas de um novo SUV da Volkswagen. É claro, ele é um carro conversível, é um carro conceito, um carro para a gente fazer estudo de desenho, mas ele já é uma proposta interessante da Volkswagen para esse segmento que cresce bastante, segmento de utilitários esportivos. E esse aqui? Não parece ser tão futurista, parece ser já uma coisa mais real para o dia a dia, não é isso? Exatamente. E para, acho que, fechar com chave de ouro, uma nova interpretação do que é o conceito GT para a Volkswagen. Todos lembram dos nossos primeiros GT dos anos 80, Gol GT 84, depois GTS, GTI em 88. Então, isso é uma interpretação do que a gente imagina que é o GT. Você pode perceber que ele tem várias menções, várias referências aos carros GT da época. Essa cor completamente nova, a gente chama de cinza volcânio. E também com o lava red. O lava red é essa pintura dos retrovisores, dos frisos laterais, da grade, que a gente colocou exatamente para dar um destaque um pouco mais esportivo. Você pode ver que a linha contorna o carro inteiro, desde o spoiler de baixo, saia lateral, o spoiler de fusor traseiro, dando um toque mais esportivo. Muito característico dos carros esportivos da Volkswagen. Vai ter gente copiando isso aqui muito em breve, hein? Ah, com certeza. Isso aqui é um carro que está fazendo um baita sucesso aqui no salão e uma referência realmente para a marca. Bom, para cá a gente tem os carros normais de linha, que chegaram recentemente aí no mercado, né? Um deles aí é a Tiguan com tração dianteira, que é uma novidade, não é isso? Exatamente. Tiguan 1.4 TSI, 150 cavalos. A gente trouxe a Tiguan exatamente para ser um SUV um pouco mais acessível. A gente continua com a versão 2.0 TSI com tração 4Motion e um pouco abaixo dela, mais acessível, uma versão 1.4 TSI, tração dianteira, câmbio DSG de seis marchas, que também está fazendo bastante sucesso aqui no mercado brasileiro. Esse motor é genial, né? Ele tem uma performance muito boa e no Tiguan não seria diferente. Aqui do lado o Passat, que também é um carro recém-lançado, que uma das diferenças aí é o painel digital dele, não é isso? Isso, o Passat, essa é a nova geração do Passat, feita sob a plataforma MQB, uma plataforma que o Golf usa no mundo. Ele traz um motor 2.0 TSI do Golf GTI, 220 cavalos. E ele traz também como destaque o Active Info Display, que é o painel totalmente digital, configurável. Você pode mudar mapas, você pode mudar velocímetro, conta-giros, tudo a critério do motorista. E ali do lado nós temos a Golf Variant também, não é isso? A Golf Variant, a gente fez uma apresentação recente do Golf Variant agora com o novo motor 1.4 TSI Flex, Total Flex, 150 cavalos com etanol, dando mais versatilidade, mais prazer ao dirigir também, um carro mais potente, 10 cavalos mais potente. E a gente trouxe aqui para o salão essa versão exatamente mais equipada, que ela traz um reto de teto e um suporte para bicicleta para quem quiser usar o carro para esporte. Esse é um carro muito interessante para famílias e também para quem pratica esporte. Bom, novidade não está faltando aqui no stand da Volkswagen, como vocês podem ver, tem muita atração, o stand está bem arejado, vai poder aceitar bem o público que vem aqui no salão do automóvel. e com certeza não falta novidade aqui para ser vista. Essa transmissão aqui é um oferecimento do Grupo Abrão Reze, que tem duas concessionárias na cidade de Sorocaba, uma na Avenida General Carneiro e outra na Avenida São Paulo. Confiram a íntegra da matéria da Volkswagen na revista Comprecar e não esqueço, Comprecar, o maior classificado de automóveis do interior do estado de São Paulo. Obrigada.